É sério, é sério Seu amor é o que eu mais quero É sério, é sério Maceió, tira o pé do chão Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Estou voltando pra você Me arrepentir de te dizer adeus Estou voltando pra você Para os braços teus Te adoro Estou voltando pra você Me arrepentir de te dizer adeus Estou voltando pra você Para os braços teus Te adoro Só sei viver com você O seu lado é meu lugar Agora é só te amar Nunca mais vou te deixar É sério, é sério Seu amor é o que eu mais quero É sério, é sério Seu amor é o que eu mais quero É sério, é sério Seu amor é o que eu mais quero É sério, é sério Seu amor é o que eu mais quero É você que eu amo, minha preferida Amor da minha vida É você que eu amo, minha preferida A porta da minha vida Estou voltando pra você Me arrependi de te dizer adeus Estou voltando pra você Para os braços teus Te adoro Só sei viver Com você Do meu lado é seu lugar Agora é só Te amar Nunca mais vou te deixar É sério É sério Seu amor é o que eu mais quero É sério É sério Seu amor é o que eu mais quero É sério É sério Seu amor é o que eu mais quero É sério É sério Seu amor é o que eu mais quero É você que eu amo, minha preferida Amor da minha vida É você que eu amo, minha preferida Amor da minha vida É sério, é sério Seu amor é o que eu mais quero É sério, é sério É sério, viu? É sério, é sério Seu amor é o que eu mais quero É sério, é sério Seu amor é o que eu mais quero